Ricardo, deixa eu falar, deixa eu falar, eu preciso apagar essa história da minha cabeça, eu preciso exaurir isso e ir até o final pra ver se, sei lá, esmiuçar cada pedacinho dessa história pra ver se assim eu me curo disso. Isso vai ficar a culpa. Mas a lembrança daquilo, Ricardo, eu não suporto mais. A gente se amou tanto. A gente quis tanto aquele filho. Não é? E ele veio. Ele veio. E eu achava que eu ia ensinar tudo o que eu sabia pra ele. Ele ia ser melhor que eu. Ele ia ser melhor que você também. Eu ia sair por esse mundo, mostrando pra ele tudo, tudo. Ele ia falar, olha isso, isso é assim. Aquilo não. Ali funciona daquele jeito e lá não vai funcionar de jeito nenhum. Eu queria que ele fosse parecido comigo. Que egoísmo. Eu já o via indo pro colégio, aprendendo a ler, contando. Eu queria meu filho vivendo, mas eu não conseguia. E pior que isso. Eu impedi. Não foi assim, Clotin. Eu precisava ter ido pra aquela festa. O que você ia saber que ele tava com febre? Que... Ricardo, eu precisava ter tomado todo aquele champanhe? Pra ver a vida cor de rosa? Eu precisava ter me entupido de champanhe pra sentir o frisson das bolinhas? O frisson que eu senti depois foi muito mais forte. Eu senti o frisson da tragédia. Ricardo. Ricardo, eu troquei os remédios do meu filho. Eu troquei os remédios do meu próprio filho e provoquei nele um choque anafilático. Agora uma mãe consegue viver com isso? Não consegue e eu fiz tudo isso bêbada. Eu tava bêbada, eu tava com a cabeça estourando de champanhe. Ricardo. Eu troquei os remédios do meu filho e ele morreu. Clotilde. Clotilde, a gente ia superar isso tudo. Eu sei que foi uma dor muito forte. Mas era uma dor que nós tínhamos que suportar juntos. E nós suportamos juntos. Um ano. Mas ele tava sempre ali no meio. Não tava. A lembrança dele. Eu me sentia muito culpada. Ricardo, eu achava que você a qualquer momento ia olhar pra mim assim como... Olhar pra mim e me acusar de ter levado ele pela mão e ter largado. E... E dele ter se perdido. Só que, Ricardo... O nosso filho se perdeu pra sempre. O nosso filho se perdeu pra sempre.